Na semana da criança, o Bom Dia e Companhia está demais. Para comemorar o sucesso e a audiência do programa, você vai curtir os desenhos mais famosos da TV. Tom e Jerry Kids. Tiny Toon. Estamos esperando isso a semana. Os anjinhos. As meninas super poderosas. Legal, o que parece? Super amigos. Antes de tarde do que nunca. Tênis ou Pimentinha. Só vou me divertir um pouquinho. Sonic. Toda a boca a frente. Novo Pica-Pau. E a verdade, ninguém se põe por esse Pica-Pau. Tars Mania. Thundercat. Mostras de Tandera, ajudem-me agora. E tem muito mais. E olha só por quê. Em homenagem à semana da criança, a Jack traz uma surpresa para você. Legal. Pela primeira vez na televisão, X-Men Evolution. Uma galera esperta usando poderes especiais para combater o crime. X-Men Evolution. Começa nesta segunda, às 11 da manhã, no Bom Dia e Companhia com a Jack. Aqui no SBT. Aqui no SBT.